O Superior Tribunal de Justiça informou a decisão que considerava abusivo o aumento da mensalidade de um plano de saúde em razão da mudança da idade do cliente. Em ação civil pública julgada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o Ministério Público alegava abuso nos reajustes das mensalidades dos planos de saúde com base exclusivamente na mudança da faixa etária. A sentença foi confirmada pelo Tribunal do Estado, que considerou abusivo o valor cobrado pela Amil Assistência Médica Internacional em razão da idade. A operadora, então, entrou com um recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. A relatora do caso, o ministro Nancy Andrigui, votou pela manutenção da decisão estadual, mas ficou vencida. Prevaleceu o voto do ministro João Otávio de Noronha na terceira turma. Ele afirmou que no caso dos reajustes dos planos de saúde, não se está onerando uma pessoa pelo fato de ser idosa, já que o aumento da demanda dos serviços prestados é proporcional ao avanço da idade do cliente. Daí o critério da faixa etária, que deixa de ser abusivo neste caso. Mas o ministro chamou a atenção também para a necessidade de impedir reajustes abusivos no caso de empresas que se aproveitam da idade do segurado para ampliar os lucros ou mesmo dificultar a permanência do idoso no plano de saúde.